Eu gosto do amor porque O amor é só você Por isso é que eu gosto tanto de você Que não é o meu amor Eu disse, mas você não me entendeu Por isso é que eu sofro A dor de quem sente Muito amor Por quem sofre mais ainda Do que eu Por gostar de ninguém Eu gosto do amor porque O amor é só você Por isso é que eu Eu gosto tanto de você Que não é o meu amor Eu disse, mas você Não me entendeu Por isso é que eu Eu sofro A dor de quem sente Muito amor Por quem sofre mais ainda Do que eu Por gostar de ninguém Do que eu Eu sei 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 Eu sei